Dancer, você é um cara que é favorável à praticidade, né? Muito. Bom, então você vai gostar do vídeo de hoje. Bora. Tirei mais um vídeo na Hora Época e hoje estamos com todos os sabores de Hot Heat. É novo, né? Eu não sei se é novo, cara. Eu nunca vi. É assim, eu acho que a Seara já tinha alguns produtos. Tipo hambúrguer congelado e tudo mais. Pegou, pega, pega. Fugiu? Fugiu. Essa mosquinha tá chata, hein? Ela tava embaixo do negócio e não conseguiu. Tá, tá nos vídeos faz tempinho já. Tá, tá. Tá mais famoso que eu já. Sim. Cara, imagina se alguém que o perfil Mosca do Hora Época. Deve estar 8 mil seguidores no Instagram já. Voltando. Eu acho que a Seara só juntou os produtos que eles já tinham desse tipo em uma linha nova. Sim. É assim, cara, esse vídeo não é patrocinado, a gente foi no mercado que comprou tudo, então eu posso falar tranquilamente. Hot Heat. Hot Pocket. Hot Pocket. É, assim, a criatividade tá forte, né, cara? Tá forte, mas eles trouxeram conceitos novos. Porque a gente tem aqui também burritos. Burritos. E cara, burritinho é uma coisa que fazia falta aqui no Brasil, viu? Fala pra você. Eu não sei como é que vai ser o congelado disso aqui. Ah, isso aqui é pra preparar no micro-ondas. Micro-ondinhas. Micro-ondas. Então a gente tem aqui 3 burritos, burrito sabor. Frango com requeijão, pizza e costelinha com barbecue. Ok? E tem 2 hamburgão aqui. Picanha com ketchup e cheddar com mais queijo. Quer começar por qual, Dancer? Vamos, tem 3 e 2? Vamos começar no burrito. Um burritinho. Vambora. Bom, então vamos lá. Sabor costelinha. Costelinha com molho barbecue. É. Eu tirei da embalagem assim porque eu queria analisar o burrito. Não, é. Vamos ver ele de corpo e alma. Eu fiquei com medo dele ficar congelado no meio. Vamos abrir ele aqui no meio. Vamos fazer uma cirurgia. Tá quente, hein, amigo? Ah, ele realmente tem uma costelinha aqui, um frijolizão, um feijãozinho mexicano. E um rapidez embrulhando ele aqui, né? Cara, nem um rapidez isso aqui. É uma massa, sei lá. Mas ele é bom, hein? Tem bastante sabor de barbecue, né? Sei lá, eu gostei. É isso que eu ia falar. Eu gostei. Ele tem um sabor de alguma coisa a mais. É o feijão, né? Um toque mexicano que dá pra você falar que é um burrito. Uhum. É um burritinho. Ele tem um toquezinho mexicano, uma pimentinha, talvez? Pode ser. Quanto tempo demorou pra fazer isso aqui? Um minuto e meio. Prático, né? Porra. Tem uma pimentinha mesmo, meio... Mas será que é do molho barbecue? Porque ele tem um docinho no fundo também. É gostoso. Tá bem quente, mas é bom. É bom. É bom. Bom mesmo. Dá uma nota aí. Cara, essas comidas, a gente sempre dá uma nota, contando que a gente tá numa larica absurda. Uma partidária, né? Chega em casa de madrugada e come. Porque é difícil a gente usar isso aqui como janta, almoço, alguma coisa assim. É. Mas pensando nessa mesma... Nesse conceito. Nesse conceito, cara, eu achei ele só pequeno. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Uhum. Então eu dou uma nota 7. Que é o máximo que eu posso dar pra esse tamanho. Então ele é 10, mas pelo tamanho é 7. Se fosse um pouquinho maior, eu daria 10. Daria 10. Ok. Acho que você teve um bom raciocínio. Um bom raciocínio. O tamanho dele prejudica um pouquinho. Mas será que... Por que você queria pequenininho assim? Só pela praticidade? Cara, não sei se... Não faço a menor ideia. Na verdade, não deve ter um motivo também. Deve ser porque eles querem. Mas... E eles são os donos, né? Então... Eles podem, né? Exato. Vou dar uma nota 8. Vamos pro próximo. Hot Hit Shedder com mais cheddar. Com mais queijo. Com mais queijo, desculpa. Talvez seja outro queijo. Ó, corta na metade. Tenta fazer aquele efeito de... Ah, tá. De mostrar, sim. É, vai que fica bonito. Eu gostei da embalagenzinha dele aqui. Tem um plastiquinho, não é um pedaço de papel, um pedaço de cartolina, né? Sim. Vamos lá. Será que vai fazer esse efeito que tá ali, ó? Na embalagem? Essa quantidade toda de cheddar? É, então. Pela faca que passou aqui. Acho que não, viu, meu amigo? Vamos lá. Pera aí. Essa câmera aqui. Tá em você. Vou botar aqui, ó. Eu não sei o que tá acontecendo. Cara, eu acho que foi um pouquinho, viu? Filmei isso aí. É. É, é, é. Hum. É gostoso. É melhor que o Hot Pocket, né? Cara, faz muito tempo que eu não como o Hot Pocket. Inclusive, é um bom vídeo, né? Hot Hit versus Hot Pocket. Hot Hit versus Hot Pocket. Bom vídeo. Assim, eu tenho uma teoria que, na verdade, não é uma teoria, né? Ela é confirmada, então... Cientificamente. É uma verdade. Ok. Eu tenho uma verdade que é o seguinte. O cheddar e o catupiry, eles esquentam mais do que qualquer coisa no mundo. Uhum. Então, se você bota, tipo, isso aqui no microondas por 10 segundos, o cheddar vai estar extremamente quente e vai estar tudo no frio. Ok. Aqui, a carne tá quente e o cheddar tá muito quente. Ok. Você gosta de coisa mais quente ou mais fria? Eu gosto de coisa numa temperatura que dá pra comer sem... Sem queimar a boca. Sem queimar a boca. Ok. Justo. Dá uma nota pro Hot Hit cheddar com mais queijo. Pegou? Acho que eu matei. Boa. Justo. Bom, agora foi. 10. 10. 10. É isso aí. Vamos pro próximo. Próximo nós temos aqui Hot Hit sabor pizza. Burrito sabor pizza. Vamos ver se vai surpreender igual o outro, né? O outro foi bem gostoso. Cara, tem potencial. É o tamanho, por exemplo, o Hot Hit, o hambúrguer. Olha o tamanico. É muito pitico, cara. O hambúrguer aqui é maior já. Quantas calorias tem isso aqui? Cadê? O que tá escrito na frente? Ah, é do micro-ondas, né? Massa tipo tortilla recheada de tomate, pergunte queijo. Não, achei que isso aqui podia ser o número de calorias. Ah, 1 minuto e 30 ou 1 minuto e meio. Não tem. Cadê? Não, tem que ter. Ah, tá aqui. Um burrito, 117 calorias. E o Hot Hit, tá aí o embalagem? Ah, o embalagenzinho aqui do Hot Hit. Deixa eu ver. Uma unidade, 345 calorias. É bem mais, né? Bem mais. Bem mais. Você precisa comer três burritos pra chegar no hambúrguer. E às vezes eu acho que eu prefiro os três burritos, tá? Talvez, cara. Talvez. Essa massinha assim, esse... Cara, isso aqui se for bom, queijo com presunto e um pouquinho de orégano, famoso sabor pizza. Se isso aqui for bom, e é bom, talvez eu tenha... Só não tem sabor de pizza. Ah, não tem sabor de pizza. Tem sabor de pizza e de queijo. É. Talvez esse aqui seja o meu snack, desses aqui favoritos agora. Será? Uhum. Hum, eu gostei muito, cara. Aparentemente não gostou tanto. Não gostei muito, não. Uhum. Alguma coisa não me agradou aqui, meio azedo. Azedo? Não sei. Não sei se tá vencido, né? É. Porque da última vez... Não. Eu detectei. Não, tá não. 2024. Tá feito. Então é só o ruim mesmo. Você não gostou? Não. Eu dou nota 10. Eu dou nota 4. Justo. Vamos pro próximo. Sabor Fiz Picanha com Ketchup. Já sou contra. Por quê? Esquentar ketchup é sacanagem, né? Ah, tá. Concordo com você. É, fica esquisito mesmo. É quase um molho de tomate, assim. É, meio estranho. Meio estranho. Concordo. Pastoso demais. Vamos abrir aqui pra ver. É. Tem ketchup. Tem um vestígio de ketchup aqui. Vamos ver. Entendi o que você quis dizer. Concordo, talvez. Bom, vamos ver se isso aqui tá bom. Tá bom. É bom. É bom. Hum. Caraca, esses hambúrgueres são bons pra caramba, né? Eles podiam fazer umas paradinhas. Em vez de vir o ketchup aqui, por que não vem um sachezinho? Seria legal, né? Por fora. Você lembra da Ruffles que vinha o ketchup dentro? Um sachezinho, né? Adorava. Adoro Ruffles. Eles podiam realmente fazer isso, cara. Porque assim, isso aqui é bom. O hambúrguer é muito bom. É um hambúrguer bom. Eu acho que ele seria melhor se não tivesse ketchup, pra menos pro meu gosto, pro meu sabor. Um X-Picanha. É um X-Picanha. Tem gosto de picanha, essa carne? Picanha refres... Parece que é picanha isso aqui? Não, eu acho que parece. Picanha resfriada. Famoso colchão. Nem parece picanha, nem aparece, nem o gosto. Aí no máximo é um colchão duro. Máximo. Cara, mas esses hamburguizinhos aqui são bons. A gente vai ter que fazer esse vídeo. Hot hit, faz hot pocket. Duelo do hot. Duelo hot. É. Dá uma nota pra isso aí, fica estranho. Cara, eu dou, sei lá, oito. Porque é gostoso. É, vou com você. Oito também. Gostoso. Vamos pro próximo. Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo. Para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Hot hit! Frango com requeijão. Esse tende a ser o meu preferido se for bom. Sério? Gosto muito de coisas de frango com requeijão. Ou só sem requeijão. Cara, de frango às vezes é bom. Só frango. É, o problema é que o frango às vezes pode vir meio ressecadinho. Talvez o requeijão venha para salvá-lo. É, a gente teve uma experiência muito ruim recentemente. Sim, com o frango. Pega essa metadinha, foi traumatizante. Ah, tem bastante requeijão aqui. Tá bem no cantinho o requeijão aqui, ó. É, então não tem bastante, né? Você tá bem no cantinho? Não. É um volume... Um volume bom. Volume bom? Uhum. Um friozinho do jeito que a gente gosta. Bem geladinho. A produção acertou a mão aqui, né? Acertou. Hum, mas não é ruim, não. Não é ruim. Se fosse... Se tivesse quente, estaria melhor. Olha a criticância. Não, mas é... É aquela parada... É, o catupiry... De volta, tá quente, mas por dentro tá frio. Dentro tá geladaço. Não, mas é o princípio do micro-ondas mesmo. Ele esquenta por fora primeiro. A produção devia saber isso, né? Todas foram feitas ao mesmo tempo. A produção devia saber isso. Será que o micro-ondas perdeu um pouquinho a potência de tanto tempo que ele tava trabalhando? Acho que ele cansou, né? Cansou um pouquinho, né? Cansou. Você tá cansado, hein? O que elas são agora? Agora são, acho que duas da tarde. Duas da manhã, meu amigo. A gente tá gravando vídeo aqui. Dá um desconto pra produção. Dá um desconto? Dá um desconto. Dá um desconto. Duas, é um ônibus e um metrô. E é sete e meia da manhã que eu... Que você bate ponto lá. Que eu saio de casa sete e meia pra bater ponto às oito e meia. Você chega meia horinha atrasado ou você faz das oito e meia mesmo? Eu chego meia horinha antecipado. Eu começo às nove. Ah, começo às nove? Nice. Eu sou um bom funcionário. Mas eles te pagam essa meia horinha mais ou você sai meia horinha mais cedo? Não, eu gosto de estar lá. Eu faço porque eu gosto. Ok. Então... Trabalhador brasileiro. Você é feliz que trabalha lá? Muito. Ninguém é mais feliz que eu trabalhando lá. Incrível. Eu gosto mesmo. É legal mesmo. Isso aí, vestir a camisa. Dá uma nota pro frango aqui, frio. Frango frio? É. Seis. Dá uma nota hipotética se ele tivesse sido bem preparado. Hum, dez. Ok. Justo, vou com você também. Só que eu vou dar uma nota cinco pra ele frio. Tá bom. E nova produção? Nova produção? É. Ah, isso é sempre ideia, Bray. Muito obrigado. É isso aí, até a próxima. Tchau.